Ser Santo Ângelo é vibração Ser Santo Ângelo é coração Vamos torcer, vamos correr, vamos jogar Com força e garra de um grande campeão Ser Santo Ângelo é vibração Ser Santo Ângelo é coração Vamos torcer, vamos correr, vamos jogar Com força e garra de um grande campeão Aí vem os bravos missionários De origem trina e bandeira tricolor As cores da camisa e a própria alma Que a torcida canta com amor Ser Santo Ângelo é vibração Ser Santo Ângelo é coração Vamos torcer, vamos correr, vamos jogar Com força e garra de um grande campeão Ser Santo Ângelo é vibração Ser Santo Ângelo é coração Vamos torcer, vamos torcer, vamos correr, vamos jogar Com força e garra de um grande campeão Orgulho das missões e do Rio Grande Nas quatro linhas Nas quatro linhas Ser Santo Ângelo é vibração Ser Santo Ângelo é coração Vamos torcer, vamos correr, vamos jogar Com força e garra de um grande campeão Ser Santo Ângelo é vibração Ser Santo Ângelo é coração Vamos torcer, vamos torcer, vamos correr, vamos jogar Com força e garra de um grande campeão E aí